Malaquias capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Antes de lermos, quero falar algumas coisas com a igreja. Glória a Deus, igreja. Fala assim com o seu irmão, hoje o chicote vai estar lá. Meus amados, antes de tudo, antes de tudo, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Essa pregação é para você. Amém? Não é para outra pessoa, não, não, não. É para você. Quando eu estava estudando esse texto, favorando Deus, isso aqui é para mim. Porque é um texto que na década de 70 e 80 a igreja dava muita glória a Deus com esse texto aqui. Hoje, por causa do enfraquecimento das mentes, os pastores estão fugindo de texto como este. Grande parte dos pastores. O bom da pregação expositiva é que você propõe um livro, você vai ter que pregar ele todo. E o obreiro tem que ser achado fiel para pregar a palavra. Este texto causou bastante expectativa, não é por isso que eu falo, essa pregação é para você, não é para ninguém. Meus irmãos, olha o pastor, quando chegar o capítulo 2, hein? Pois é, meu irmão, é para você. Eu estava doido para esse momento chegar. Glória a Deus, igreja. Essa pregação é para cada um de nós, porque o Senhor nos ama e o Senhor manda avisos. Amém, igreja? O Senhor nos ama e Ele manda avisos, advertências ao longo da caminhada. Meus amados, vimos no capítulo 1, que o povo questiona o amor de Deus. O Senhor nos ama? Nada. E Deus fala, eu tenho amado vocês. Como assim o Senhor nos ama? A nação não foi restaurada a sua glória. O templo já não manifesta a sua glória. Visível. As coisas estão largadas. E o Senhor nos ama? Aí o Senhor fala, né? Olha para Edom. A nação que é irmã de Israel. Eu falei que destruí eles, destruí, não vou deixar eles reconstruírem de novo. Vocês eu castiguei. Mas eu tenho aliança com vocês. Eu fiz aliança com Jacó. Com seus pais. E vocês estão aí. Reunidos novamente como nação. Meus amados, o que aconteceu com o povo de Deus ali, na época do império babilônico e logo após o império medopérsia, foi algo assim maravilhoso. Você vê realmente que o coração do governante está na mão de Deus. E ele inclina o coração dele para onde ele quiser. Para cumprir com seus propósitos. O Senhor falou através do profeta Jeremias. Ah, uns décadas antes. Vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Mas o Senhor vai trazer vocês de volta. E o Senhor vai restaurar a nação. E o Senhor fez isso. Através de Esdras e Nemias. Esdras como sacerdote e Nemias como governante. Mas a glória da nação voltou àquela época de Davi, né? Glorioso rei de Israel, né? Tanto que Davi é o tipo de Cristo. Do Messias, né? Aliás, Deus promete para Davi, olha, o seu descendente vai governar para sempre. Glória a Jesus, igreja. A gente sabe quem é este descendente. Quem é? Jesus. Jesus é maravilhoso, meu querido. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer, vamos abrir um parênteses. Vamos dizer Maranato? Vamos lá? Maranato. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Jesus. Glória a Deus, igreja. E aí o Senhor prova, eu amo vocês. Aí na parte B do capítulo 1, aí o Senhor vai para o povo e para os sacerdotes. É. Olha como é que está o culto. Olha como está o culto de vocês. O culto que eu passei os detalhes e tinha que obedecer todos os detalhes que eu passei para Moisés. Todos os detalhes das vértices, da forma de sacrificar o tipo de animal. Quem poderia sacrificar? Olha o que vocês estão fazendo para mim. Trazendo animais defeituosos. E vocês, sacerdotes? Estão rindo do culto. Estão zombando do culto. Estão deixando de fazer a obrigação de vocês que é ensinar, pregar a palavra. E vocês, homens malditos que prometem um animal perfeito e na hora H trazem um animal defeituoso para mim. Lembrando que o culto, meus amados, o Senhor é detalhista com o culto. Porque todo o culto do Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo aquilo é sombra. Apontando para o sumo sacerdote perfeito, o cordeiro perfeito, a oferta perfeita. Apontando para a glória perfeita, que é a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? E aí o Senhor fala, vai fazer isso para o governante. Faz isso aí para qualquer autoridade. Vocês me chamam de pai, mas vocês não me tratam como pai. Vocês me chamam de senhor, mas não me tratam como senhor. Vai lá, faz o teste. Faz isso com qualquer um aí. Chega diante do rei e apresente para ele. Essas ofertas aí. Aí o Senhor diz, o meu nome é poderoso em toda a terra. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo, não? O meu nome é temido entre as nações. O meu nome é honrado entre as nações. Glória a Deus, igreja. E aqui, neste capítulo 2, temos a continuação desta repreensão. Na pregação passada sobre Malaquismo, o pastor Fabrício abordou a questão do culto. O culto deve ser da forma de Deus e não da nossa forma, meu querido irmão. Sabe, a gente tem que acabar com aquela maldição de, ah, hoje o culto foi uma benção, hoje não foi. Por quê? Qual que é o critério que você está usando para falar isso? É o critério de Deus? É o critério de Deus? E outra, estamos aqui reunidos como povo, mas Deus está vasculhando cada coração aqui. E está vendo o culto individual de cada um. Então, meu querido, mesmo que um dia você entre aqui e todo mundo estiver calado na hora do louvor, louva o Senhor com todo o seu ser. Amém, igreja? Louve o Deus vivo! Sabemos que igreja tem essa coisa da comunidade, mas também tem o individual. É muito gostoso, não é igual semana passada, a igreja reunida, lotada aqui de gente, todo mundo louvando. É gostoso, mas devemos ter maturidade. Sempre prestar um culto com todo o nosso ser ao Senhor. E do jeito que Ele quer. Culto, pregação cristocêntrica, oração no nome de Jesus. O que é no nome de Jesus? Pedindo coisas que Jesus pediria e sendo representante de Cristo na frente do Pai. Isto é no nome de Jesus. E também estando aparados por Cristo Jesus diante do Pai. Porque se Jesus, meu querido, não der acesso, ninguém entra diante do Altíssimo. Isto é orar no nome de Jesus. Amém, igreja? E louvores, louvores cristocêntricos, louvores que exaltam a Deus, que exaltam a Cristo. Louvores que expressam a nossa alegria de pertencer a este Deus maravilhoso. Amém, igreja? Estes são os elementos do culto. E aí, então, nessa semana, dando continuidade, o Senhor vai falar para os sacerdotes. E, meus amados, como eu disse antes, este texto, a maioria, grande parte dos pastores de hoje evitam este texto. Nesses dias eu estava vendo um debate de um desses pastores aí que só prega amor. Só prega amor e prega tanto amor e ama tanta humanidade que tem que atualizar a Bíblia. E tem que ignorar algumas partes da Bíblia, porque algumas partes da Bíblia deixam alguns de fora. E como ele quer todo mundo dentro da Arca de Noé, então tem que esquecer alguns textos da Bíblia, deixar, não, espera aí, vamos amar, vamos amar e tal. É um desses pastores que encaram o que a Bíblia contém e não é a palavra de Deus. Isso é grave. Aí, na frente dele, estava um pastor reformado. Aí o pastor reformado leu aquele texto de Anani e Safira. Quem já leu o texto de Anani e Safira? Em Atos capítulo 5. É 5? Tá, depois me corrija aí. Aí o pastor, está aqui o texto aqui. O que você me fala desse texto aqui? Aí ele, ah, esse texto está na Bíblia, está na minha Bíblia, mas Cristo é a chave hermenêutica. Cristo, não foi Cristo que falou, foi Pedro. Foi Cristo que deu a ordem. Ali, né? Foi Pedro. Não estou a lembrar direito o que ele falou, mas foi algo mais ou menos assim que ele falou. Meus amados, o ser humano está fraco, tá? O ser humano está cada vez mais sensível. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana, disse que a nação que tem o maior nível de ansiedade entre as nações é o Brasil. Ah, é por causa da pobreza, não. A Nova Zelândia está entre os cinco. É o país mais desenvolvido. Eu te falo o seguinte. Grande parte da culpa dessa ansiedade está na igreja. Na igreja, em vez de pregar, busque o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, a igreja fica pregando prosperidade financeira e emocional. E quando você corre atrás dessas coisas, você fica igual cachorro correndo atrás do rabo. Nunca alcança. E este texto, um texto como este. E quando o texto deste é usado, é usado para oprimir o povo. E é usado por homens que querem dominar o povo através do medo. A Bíblia pode ser usada para várias coisas, meus irmãos. Eu já vi de tudo. Eu acredito que você também viu muitas coisas aí na sua vida. Mas vamos ler e vamos falar o que o Senhor quer. No nome de Jesus. Amém, igreja? E vamos ser fiéis às Escrituras, tendo em mente que o nosso Deus é o mesmo ontem. E o quê? Você acredita nisso? O nosso Deus é o mesmo ontem? Glória a Deus. Vamos ler. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então, vocês saberão que fui eu que fiz a vocês esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução da lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Abaixa sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, essa é a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, nessa exposição. Pai Santo, que possamos, meu Deus, aplicar essa palavra nas nossas vidas. Que possamos, meu Deus, ser fiéis aos seus ensinos e conhecer mais o Senhor, Pai. No nome de Jesus, nos fortaleça neste momento, entendendo mais o Senhor, conhecendo mais o Senhor, meu Deus, e que o nosso coração, Pai, possa ter temor, Pai. E que isso possa se desenvolver, meu Deus, criando amor, Pai. Espírito voluntário na tua presença, Pai. No nome de Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos. O Senhor, através do profeta Malaquias, se dirige aos sacerdotes, que estavam aceitando os animais defeituosos, zombando na mesa do Senhor, rindo, não dando honra para o Senhor. Aceitando qualquer coisa. E dizendo, que canseira é cultuar o Senhor. É cansativo demais cultuar a Deus. Tudo é a mesma coisa sempre. É navalha no pescoço do animal. E é cortar aqui, tirar um pedaço aqui, queimar aqui. E é queimar um essenso no santo lugar, no santíssimo lugar. E que canseira. Né? Que canseira é isso aqui. Meus amados, o culto a Deus, do Antigo Testamento, era um culto, que expressava, a forma, o porquê, Deus, andava em paz com a nação de Israel. O culto, ali, os sacrifícios de animais, era para promover o perdão, ensinar o povo, que sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados, por isso que o animal morria, era sacrificado. O sacerdote tinha que seguir, arrisca os detalhes dados, por Moisés, ali em Êxodo, Levítico, Números. tudo expressando a excelência, a pureza, a glória, e a seriedade, de Deus. Pecado é coisa séria. E Deus, quer andar, com o seu povo, mas para isso, Deus tem que perdoar. e para isso, para ele ser justo, ele tem que promover o castigo. E ali, o animal, como símbolo, os animais, eram levados ao sacerdote, como símbolo, apontando, para o Filho de Deus, que João Batista diz, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que o quê? Tira o pecado do mundo. Então, meus amados, isso é coisa séria. O nosso culto, hoje, é coisa séria também. Existem igrejas, meus amados, que tem tudo bonitinho no papel, a doutrina, o que elas acreditam, mas na hora do culto, praticam, aquilo que o povo quer. Aquilo que dá audiência, aquilo que dá muito glória a Deus, e chama o povo para, ai que beleza a nossa comunidade, o que que dá certo? Vamos fazer para este povo. E a ceia, é ministrada de qualquer jeito, o batismo é ministrado de qualquer jeito, o culto é feito de qualquer jeito, meus amados, as igrejas que enredaram, por esse caminho da década de 90, na década de 2000, e o Senhor, com certeza mandou profetas, e os pastores não se arrependeram, vai ver a situação dessas igrejas, agora, meus amados, não vou citar nome aqui, meus amados, mas existe igreja, que começaram essa bagunça, na década de 90, na década de 2000, evangelho da prosperidade, dando aquilo que o povo quer, e hoje, meus queridos irmãos, os pastores, se reúnem, se protegem, nos seus pecados, indo para a casa de swing, praticando constituição e tal, e a liderança lá de cima, os maiorais, praticam homossexualismo, praticam uma série de coisas, e ninguém mexe, porque o sistema está todo corrompido, o culto ao Senhor, é coisa séria, e quem é responsável pelo culto? Os sacerdotes, no Antigo Testamento, O Senhor continue, se, 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 vocês, não, derem ouvidos, e não, se dispuserem, a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição, sobre vocês, e até, amaldiçoarei, as suas bênçãos, aliás, já, as amaldiçoei, porque vocês, não me honram, de coração, no capítulo 1, o Senhor diz o seguinte, vai ver se eu atendo, a oração de vocês, faz experimentar, e vê se eu estou atendendo, a oração de vocês, sacerdotes, na hora do sacrifício, mas, na hora do sacrifício, o sacerdote, principalmente, o sumo sacerdote, ele dava, a bênção de Arão, e tinha, outras bênçãos também, outras formas, algum salmo, era recitado, abençoando o povo, o que o Senhor, está falando aqui? Essas bênçãos aí, pode esquecer, vocês podem até falar, vocês estão abençoados, povo, não tem ninguém, abençoado por vocês, não, aliás, já está acontecendo, o que o Senhor, está falando aqui, olha, já estou castigando, e se vocês, não se arrependerem, eu vou intensificar, o castigo, o Senhor, meus amados, ele trabalha, de maneira geral, ele trabalha assim, ele vai avisando, dá um castigo, uma repreensão, às vezes, ele dá um castigo verbal, ele manda o irmão, pá, chama atenção, é um castigo, ninguém gosta, mas é um castigo, bem pequenininho, aí depois, algumas coisas, começam a dar errado, nem tudo que dá errado, é fruto de pecado, mas algumas coisas são, a Bíblia fala isso, alguma coisa, é pecado mesmo, Jesus Cristo, diz para uma pessoa lá, vai e não pegue de novo, para que não te suceda, coisa pior, e aí, por causa, do pecado, o Senhor vai avisando, e às vezes, ele nem avisa, ele vem, de uma vez, aí você com a mente humana, vai pensar, olha lá, dois vezes as medidas, que Deus amoroso é esse, por muito menos, meu querido irmão, Nadabe e Abiú, filhos de Arão, foram consumidos, na hora do culto, eles tinham que pegar o incensário, e pegar a brasa, lá do altar, que queimava as ofertas, você tem que pensar, no culto seguinte, o tabernáculo, o altar, e no altar, é tipo uma churrasqueira, uma grelha, bonita, ornada, umas bacias gigantescas, de água, para lavar, para purificação, e ali, meu querido, toda hora, faca no pescoço dos animais, cortava, e tirava as entranhas, queimava as entranhas, longe, ali do sacrifício, para cheirar mal, para lá, tirava do meio do povo, no meio do tabernáculo, do meio do povo, para queimar longe, e ali, o sacerdote, ia lá, pegava a brasa, do altar, que queimava a oferta, colocava no incensário, né, aí, veio na dábia, e trouxe fogo estranho, diante de Deus, não estou lembrado, se foi para o altar, se foi para o incensário, não estou lembrado, minha memória, está falhando agora, mas, era um fogo, de outro lugar, não era do lugar, especificado, pelo Senhor, né, saiu fogo, diante do Senhor, e consumiu todos eles, os dois, Arão ficou, né, o texto mostra Arão, Arão atordoado, e Moisés, o que que vocês fizeram, né, e o Senhor fala, eu vou santificar o meu nome, diante do povo, eu noto um padrão, nas ações de Deus, e outra, é um padrão que eu noto, mas ele faz o que ele quiser, meu querido, isso aqui não é doutrina, no início das coisas, o Senhor, ele aperta o parafuso, e com o tempo, né, ele vai soltando, vai dando corda, por exemplo, Ananise e Safira, mentiram, sobre as ofertas, né, foram consumidos, diante do Espírito Santo, assim, hoje o Senhor, tolera, coisa pior, né, mas, a regra, é o seguinte, o Senhor, vai avisando, parece que ele faz algo, no início das coisas, para, olha, eu estou aqui, e de vez em quando, no meio do caminho, ele lembra, a humanidade, eu estou aqui, eu estou aqui, você acha que tsunami, essas coisas, é o diabo que faz? o diabo controla a natureza, pelo amor de Deus, meu irmão, vamos ler a Bíblia, terremotos, quem é que controla toda a terra, meus amados, quem é que controla o firmamento, hã, e aí ele lembra a humanidade, dá uma chacoalhada, olha, eu estou aqui, tá, eu estou aqui, ele prometeu que jamais destruiria a humanidade, com água de novo, mas falou, no futuro, no fim de tudo, vou destruir com fogo, vai ser fogo, então as bênçãos dos sacerdotes, não estavam fazendo efeito nenhum, as bênçãos, pelo contrário, viravam maldição sobre o povo, por quê? porque os sacerdotes, não honravam, o Senhor, versículo 3, é, por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência, esfregarei na cara de vocês, os excrementos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos, por causa de vocês, por causa de vocês, sacerdotes, os seus filhos vão sofrer, e aqui destruir, vou te dar, o mínimo que poderia ser feito, e o máximo que poderia ser feito, porque aqui a palavra, uma palavra, mas, algumas traduções trazem, reprovado, reprovei a sua descendência, porque, o que vocês devem entender aqui? o sacerdócio, era passado de pai para filho, entendeu? O primeiro sacerdote, sumo sacerdote, quem foi? Arão, e quem eram os sacerdotes auxiliares, de Arão? Nadab e Abiú, que foram consumidos, filhos de Arão, e Itamar e Eliezer, os filhos mais novos de Arão, Nadab e Abiú, foram consumidos, e Itamar e Eliezer, foram zelosos diante do Senhor, e teve um que foi zeloso até, ao extremo, que atravessou um casal, pelo ventre, porque ele estava afrontando o Senhor, e aí, o que o Senhor está falando, no mínimo, aqui o Senhor está falando o seguinte, aqui ó, acabou, a descendência, a substituição, dos filhos ao pai, do pai, na questão do sacerdote, acabou, vou encerrar aqui, se vocês não se arrependerem, vou ignorar, os seus descendentes, como sacerdotes, isso é o mínimo, que o texto abre imagem, para interpretar, e o máximo, matar os filhos, vou exterminar, destruir mesmo, acabar, seus filhos, vão morrer, pastor, que pesado isso, eu vim aqui, para ouvir sobre Jesus, Jesus é amor, vai lá, para o Apocalipse, se não me engano, igreja de Tiatira, Deus fala com Jezabel, a mulher, a sacerdotisa lá, que estava incentivando o povo, a se prostituir, Deus fala para Jezabel, olha, eu vou fazer você acamar, Deus não, Jesus, é Jesus falando, eu vou fazer você acamar, porque você está ensinando o meu povo, ter relações sexuais ilícitas, eu vou fazer você acamar, e eu vou matar os seus filhos, isso é Jesus falando, você continua acreditando, que Deus é o mesmo ontem, amém igreja, cuidado meu irmão, com o evangelho, que está sendo pregado aí, cuidado, Paulo fala disso, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando o povo, estava tratando a ceia, que também, é algo similar ao culto do antigo testamento, com desprezo, de qualquer jeito, aí Paulo, olha, cuidado, foram escritas as advertências, lá do passado, com Moisés, né, cuidado, o senhor é zeloso, não é à toa, que alguns morreram, e outros estão doentes, no meio de vocês, quando Paulo, diz para Timóteo, toda a escritura, é divinamente inspirada, ele está falando de que, meu querido irmão, do antigo ou do novo testamento? Do antigo testamento, o antigo testamento, é inspirado, pelo Espírito Santo, para a nossa correção, para a advertência, para que possamos, ser, né, vigilantes, mas hoje, o antigo testamento, é usado, para a distorção, e para fazer a igreja, contribuir mais, né, cuidado, meu querido irmão, cuidado, né, e aí, aí o senhor fala algo aqui, interessante, né, vou esfregar na cara de vocês, os excrementos, as fezes, desses animais impuros, eu imagino a cena que é a seguinte, o sacerdote limpando o animal, que ele tinha que separar, né, e ali, ele tinha que tirar as entranhas, aí o senhor, né, fazendo o sacerdote, cair em cima lá, das fezes, ou de repente, ele está limpando lá, e uma tripa, estoura, e pá, na cara, do sacerdote, na hora do culto, diante do povo, aí o sacerdote, seria totalmente humilhado, diante do povo, né, seria algo assim, para envergonhar mesmo, o sacerdote, e aí, Deus fala, e da mesma forma, que as entranhas, são jogadas para longe, para ser queimadas, eu vou fazer com vocês, vocês, vão ser tratados, como, as fezes, desses animais, imperfeitos, aí, olha só, meus amados irmãos, olha só, meu querido irmão, isso, meu querido irmão, é para trazer temor, é para trazer respeito, diante do Deus Altíssimo, glória a Deus, igreja, meu querido irmão, como diz o escritor de Hebreus, o nosso Deus, é fogo consumidor, não se pode brincar, com o nosso Deus, ele é paciente, ele é paciente, mas uma hora, a paciência acaba, e outra, a medida, da paciência dele, para cada um, meu querido, não é a mesma, e ele, não é injusto, por causa disso, Certa vez, Jesus falando com Pedro, Pedro, até hoje, você fez o que você queria, até hoje, você tocou sua vida, mas vai chegar um tempo, que vão te amarrar, e você, não vai fazer aquilo, aquilo que você quer, você vai ser obrigado, a fazer algumas coisas, vão te tratar com violência, aí Pedro entendeu, que era, o momento da morte dele, aí ele olha para trás, e vê João, e esse aí, e esse aí, vamos se lembrar, poucos dias antes, ele estava brigando, para ver quem era o maior, os discípulos, estavam brigando, para ver quem era o maior, tinha algum vestígio ali ainda, devia né, quando Pedro olha para trás, e João, aí Jesus vira para João, olha, o que eu tenho com ele, é com ele, você, trate de me seguir, glória a Deus, igreja, estão aprendendo mais de Deus, amados, estão aprendendo, para de olhar para os outros, para de se comparar com os outros, para de falar, Deus ama mais a pessoa do que eu, porque ele tem isso, eu não tenho, Deus é mais paciente, do que foi colocado, outro fulano, meu querido, Deus, ele trata, de maneira individual, e não tem como questionar isso, e ele é soberano, e ele faz o que ele quiser, glória a Deus, igreja, a gente tem que aprender, a temer este Senhor, nosso Senhor, meu querido, ele não fica preocupado, em provar a sua existência, olha nas escrituras, você acha que, Deus vai, Jesus perderia tempo, com esses ateus aí, querendo provar a existência, querendo agradar homens, os apóstolos, queriam agradar os homens, os fariseus foram embora, Pedro, vem cá, não vai embora não, Jesus, deixa, deixa aí, são cegos, guias de cego, meu querido, Deus não se preocupa, com essas coisas, sabe, eu tive que aprender isso, de maneira bem dura, sabe, compartilhar, eu não ia falar isso não, quando o papai, estava lá, acamado, pronto para ir para casa, eu fui falar com Deus, oh Deus, sacerdote do Senhor, sacerdote do Altíssimo, conhecido, na vizinhança, como filho do Senhor, e de repente, vai para casa, e a vizinhança, vai falar, olha lá o pastor, era bonzinho, todo mundo sabia, que ele é educado, cordial, olha lá como que ele está acabando, deixa não Deus, deixa não, aí na hora, meu querido, na hora, no meu coração, a palavra de Deus, brilhou, Deus pode fazer, o que ele quiser, não está entendendo, ele não vai ser menos glorioso, e nem mais glorioso, ele é, todo glorioso, e nada, vai poder mudar isso, glória a Deus, igreja, nada vai poder mudar isso, e aí, eu entendi, né, vamos embora, vamos para a guerra, evangelho de resistência, glória a Deus, glória a Deus, igreja, glória a Deus, assim, é isso que o sacerdote ia sofrer, ia sofrer uma punição, uma vergonha, diante da nação, e os seus filhos, seriam destruídos, ou no sacerdócio, ou a vida, e aí, eu quero abrir um parêntese aqui, meu querido irmão, não vou pregar, maldição hereditária, porque o que é falar de maldição hereditária, por aí, é misticismo, agora, uma coisa é certa, os filhos sofrem com os pecados do pai, está na Bíblia, é, você que é pai, peca para você ver, e continua no pecado, se isso não vai respingar no seu filho, seja através de frieza espiritual, seja através até de consequências, isso é grave, ainda mais se tratando de algo já estabelecido, como descendência, né, arônica aqui, descendência de sacerdotes, que vinha de Arão, aí que vem mesmo, e outra, meu querido, influência, ah, existe muita influência, de pai para filho, e você vê claramente, tá, mas como diz Ezequiel, se o filho se arrepender dos pecados, ele não vai pagar pelos pecados do pai, glória a Deus, igreja, porque cada um vai pecar de alguma forma, e vai sofrer uma certa influência, e cabe a cada um se arrepender, e como diz o apóstolo João, né, se você tem Cristo maligno, não te toca, glória a Deus, igreja, tá bom, toma cuidado aí, com maldição hereditária, você tem que estudar mais, e ver exatamente o que que é isso, tá, se você tiver alguma dúvida, procure para conversar, que a gente vai bombardear você, de texto bíblico, né, para explicar este assunto, mas, consequência, existe, meu querido, é, existe, influência, ah, com certeza, não tenha dúvida disso, e os filhos aqui, vão pagar pelos pecados do pai, dos pais, versículo 4, então, estou dando a advertência, se vocês continuarem, a pecar, a desonrar o meu nome, eu vou castigar, e aí, quando o castigo vier, então, que diz o texto aí, vocês saberão, que fui eu, que lhes dei essa advertência, porque minha aliança com Levi, para que a minha aliança, com Levi, fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos, meu querido irmão, nada melhor, que o cumprimento, de uma profecia, ah, nada melhor, né, o Senhor avisa, e a profecia, se cumpre, e aí, você entende, a incredulidade, estava tanto, meus amados, e às vezes, a nossa incredulidade, está tanta, que tem que acontecer, dramático, falado, claramente, nas escrituras, ou através, de um irmão, para você, bom, é o Senhor, é Senhor, o Senhor, é Senhor, meu querido irmão, preste atenção, no que o Espírito, diz, a igreja, o Senhor, é, o Senhor, glória a Deus, igreja, não brinquem, com o Senhor, e aí, os sacerdotes, vão perceber, e parece aqui, que a vida deles, seriam poupadas, né, depois da punição, parece aqui, né, vocês vão perceber, que eu lhes dei, essa advertência, por quê? Por quê? Porque eu fiz, uma aliança lá atrás, aliás, aliança, é a palavra-chave, deste livro, de Malaquias, vemos no capítulo 1, o Senhor, provando o amor dele, por quê? Eu fiz, uma aliança, com vocês, mesmo, você, sendo, infiéis, aliança, eu sou fiel, cumpro, com a minha promessa, estou fazendo, os descendentes de Abraão, uma grande nação, e aqui, o Senhor, fala da aliança, de Levi, e no próximo capítulo, a partir B, do capítulo 2, o Senhor, vai tratar, da aliança, do marido, com a mulher, compromisso, aliança, compromisso, entre duas partes, obrigações e deveres, entre duas partes, e o Senhor, fez este compromisso, com Levi, uma aliança, dentro, da aliança, com o povo de Israel, o Senhor, fez uma aliança, através da lei, com o povo de Israel, e dentro do povo de Israel, tem um filho, de Jacó, que se chama Levi, na época, de Moisés, os levitas, se multiplicaram, de tal forma, existia várias famílias, se não me engano, devia ter, mais ou menos, 20 mil homens, por volta de 20 mil homens, com idade de guerra, idade forte, nem novo demais, nem fraco demais, né, com idade de guerra, para trabalhar, né, aí o Senhor, os levitas, né, se mostraram, mais, proativos, e ficaram do lado de Moisés, em várias ocasiões, na ocasião, que o povo peca, contra o Senhor, e faz o bezerro de ouro, aí Moisés fala o seguinte, quem é de Deus, vem para cá, vem para o meu lado, os levitas, todos eles foram para o lado de Moisés, aí o Senhor, soberanamente, escolhe Levi, olha, os levitas, não terão, terra, não terão bens, né, do jeito que os outros, vão possuir, mas eu serei a herança deles, eles vão trabalhar para mim, né, e o sacerdote, que dentro dos levitas, tinha várias famílias, e dentro das famílias, tinha a família de Arão, que era o sumo sacerdote, ali na época de Moisés, e os sacerdotes, seriam os descendentes de Arão, os sacerdotes seriam, uma classe especial, dos levitas, para, oculto, no tabernáculo, e no templo, eles que, fariam, ali, queimariam o incenso, queimariam os animais, no altar, seria o sumo sacerdote, que entraria no santo dos santos, e o senhor, separou os levitas, fez uma aliança, e essa aliança, ela foi tomando corpo, ali, no templo, ali de Moisés, porque, houve muitos levantes, contra a autoridade de Moisés, e contra a autoridade de Arão, vou contar uma história, para vocês aqui, que finaliza a aliança, de Deus com os levitas, o senhor, já tinha feito vários acordos, com os levitas, e dado várias instruções, mas em números, capítulo 17, 18, e lembrando que números, os fatos, aquilo que é narrado em números, está no mesmo tempo, daquilo que é narrado em êxodo, você não pode ler, primeiro aconteceu isso aqui, as histórias, que contém o êxodo, depois aconteceu a história de, não, ali, meu querido, está, em números, são mais detalhes, daquilo que está escrito em êxodo, tá bom? Capítulo 17 e 18, aconteceu um levante, parte lá dos descendentes de Rubem, que é o filho mais velho de Jacó, Datã e Abirão, se levantou contra Moisés, quem é você para governar a gente? E Arão? O que que ele é? E Coré, que é um dos descendentes de Levi, estavam juntos com Datã e Abirão, então Coré queriam o lugar de Arão, e Datã e Abirão queriam o lugar de Moisés, e eles chegaram, a congregação é santa, o povo está do nosso lado, vocês não tirou aqui da terra, que mana leite e mel, do Egito, está lá, e a terra que eles falam que mana leite e mel, é Egito, e está levando a gente para uma terra, cadê essa terra? Assembleia é santa, a voz do povo é a voz de Deus, aí Moisés, o que que Arão é? Arão não é nada, eu não sou nada, eu não sou nada, e Moisés fica indignado, e olha que Moisés era manso, a Bíblia fala que foi o homem mais manso, e ele fica indignado, e aí ele fala assim, então está bom aí, o pessoal que está acompanhando o Coré, pega 250 insensáveis, vai lá, pega aí, começa aí, a queimar fumaça aí, diante do templo, que era um dos ofícios do sacerdote, fazer isso, e outra, vem cá, Datã e Abirão, Datã e Abirão, estava lá na tenda, não vou não, não vou não, que você não manda na gente não, aí Moisés anda no meio do povo, anda no meio daquele, três milhões de pessoas, mais ou menos ali, e fala para o povo, se afaste desses homens, se afaste desses homens, porque se eu sou do Senhor, eles não vão morrer de morte natural, eles não vão morrer de morte natural, e Moisés fala, se a terra não se abrir, engolir eles, né, e aí o que aconteceu, a nação se afastou lá das tendas, lá de Datã e Abirão, daquela turma, que estava fazendo o levante, a Bíblia fala que a terra se abriu, engoliu todo mundo vivo, e se fechou depois, glória a Deus igreja, não pode brincar com Deus não, meu irmão, e aquele povo lá, que estava queimando incenso lá, querendo tomar o lugar de Arão, aqueles dos 250 homens, também foram consumidos, e você acha que isso resolveu? Não resolveu não, o povo não estava aceitando, Arão, não estava aceitando, a liderança de Moisés, aí o Senhor falou o seguinte, olha, vamos acabar com esse problema aí, cada tribo, dentro de Israel, traz uma vara, com o nome escrito, seu representante, né, e aí eles pegaram essa vara, né, a vara seca, e levaram para Moisés, Moisés guardou, juntamente com a de Arão, né, aí de um dia, né, acho que foi de um dia para o outro mesmo, foi de um dia para o outro, a vara de Arão deu flor e amêndoas, aí o Senhor falando, olha, eu escolhi, foi Arão, não escolhi Rubem, não escolhi Simeão, Issacar, Zebulon, Naftali, não escolhi nenhum deles, Judá, Benjamim, todos os filhos de Jacó, não escolhi nenhum deles, eu escolhi Levi, eu fiz uma aliança, com Levi, aí o Senhor chama os Levitas para uma última conversa, vocês vão fazer isso, esta obrigação de vocês, diante de mim, lê lá, capítulo 18 de Números, vocês vão fazer isso, vocês diante de mim, vão pedir pelo povo, e diante do povo, vão falar de mim para eles, e os Levitas vão cuidar do tabernáculo, os ofícios sacerdotes, vão cuidar disso, vai ser diferença, e a descendência de Arão, que vai ser sacerdote, diante de mim, e ali o Senhor, deu para os sacerdotes, as obrigações, com o templo, e de pregar a palavra, e de ensinar a palavra para o povo, ensinar a lei de Moisés, para o povo, e esta aliança, este compromisso que Deus fez com eles, o profeta Malaquias, Deus através do profeta Malaquias, diz o seguinte, esta aliança, é uma aliança de paz, porque tudo, o culto, meus amados, nós vamos celebrar a ceia, amém meus amados, que é, o nosso ritual hoje, sobre o sacrifício perfeito, lá na cruz do Calvário, amém, os sacerdotes, praticavam aquele ritual, apontando para o futuro, nós praticamos esse ritual, apontando para o passado, que o filho de Deus veio, morreu, e ressuscitou, amém meus amados, e o que é isso, vida, e paz, é para promover vida, tanto para o sacerdote, quanto para o povo, é sério, meus amados irmãos, a gente está falando, do pecado, do perdão de Deus, a santidade do filho de Deus, da pureza, do filho de Deus, era isso, que significava, todo o culto, do antigo testamento, é isso que significa, a ceia do Senhor hoje, quando formos tomar a ceia, meu querido irmão, você não está comendo um pão, e bebendo um vinho, não, tem o significado, e qual que é o significado, meu querido, é o Evangelho, Deus, Deus é o santo criador, de todas as coisas, criou o homem perfeito, o homem desobedeceu a Deus, e se tornou filho da ira, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus, ninguém pode subir aos céus, com as suas próprias forças, o que que Deus faz, envia o seu filho amado, proclamando arrependimento, arrependei-vos, e todo aquele que crê no Cristo crucificado, pelos nossos pecados, e recebe ele, como o Senhor e Salvador, tem a vida eterna, e está esperando, a volta do filho de Deus, para receber as recompensas, e para o grande julgamento, este é o Evangelho, meu querido, daqui a pouco nós vamos declarar isso, comendo do pão, e bebendo do vinho, glória a Deus igreja, e a aliança que Deus fez com os sacerdotes, foi essa, tudo aquilo, as obrigações, os deveres, a forma que eles deviam andar, era para promover vida, e paz para Israel, e eles estavam fazendo isso, de qualquer jeito, a mesa do Senhor é desprezível, é isso que não é nada não, traz o animal defeituoso, pode trazer, não tem importância não, ele temeu, e tremeu, diante do meu nome, é a coisa, a coisa foi séria, lá no deserto, com Moisés, os descendentes de Levi, opa, Deus é fogo consumidor, eles viram, e aí, eles levaram a coisa séria, versículo 6, a verdadeira lei, estava em sua boca, e nenhuma falsidade, achou-se em seus lábios, ele andou comigo, em paz e retidão, e desviou muitos, do pecado, Arão, Itamar, Eliezer, aquela turma lá, os levitas, estavam trabalhando para a nação, ensinando a nação, pregando a lei, fazendo o culto direitinho, promovendo as festas, o culto, e aí Deus diz, porque os lábios dos sacerdotes, devem guardar o conhecimento, e de sua boca, todos esperam a instrução na lei, porque ele é mensageiro de Deus, mensageiro do Senhor dos Exércitos, mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente, os primeiros sacerdotes, foram fiéis, essa turma, contemporânea de Malaquias, estava aceitando qualquer coisa, não estava pregando a lei, estava desprezando, e zombando do Senhor, meu querido irmão, não havendo profecia, o que que acontece, meu querido irmão, o povo perece, Deus levanta, meus amados, Deus levanta profetas, e Deus fala com o profeta, ai de você, se você não profetizar, ai de você, a coisa é séria, como diz Paulo, ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se não, meu querido irmão, existe uma coisa, que é a mente coletiva, aconteceu lá em Babel, aconteceu lá, quando o povo fez o bezerro de ouro, meu querido irmão, vai juntando as conveniências, quando existe uma turma, pode ser pequeno ou grande, quando cessa a profecia, vai juntando as conveniências, elas vão se adaptando, se tornando uma massa só, um fermento só, e ai a gente cria um sistema, pessoas totalmente fora da presença de Deus, pragmáticas, meus amados, essa pregação de hoje aqui, eu desafio você, tira um domingo a cada dois meses, e visita, algumas igrejas ai, vê o que que está acontecendo, vê o que que está acontecendo por ai afora, nós não somos bons não, meus amados, devemos louvar o Senhor, pela sua misericórdia, para que a igreja bata sermão, amém? Amém igreja? E outra, não fazemos mais, do que a nossa obrigação, mas vê o que que está acontecendo por ai, e temos comunidades, comunidades inteiras, fermentadas, pelo pecado, você prega uma mensagem dessa aqui, meu querido, se eu for lá, se vocês me convidarem para pegar lá, e eu pregar uma mensagem dessa, só vê, saindo fora, ou o pastor, olhando assim para mim, assim, tá, porque, muitas vezes os sacerdotes, se desviam da lei de Deus, e causam a queda de muita gente, vocês quebraram a aliança, de Levi, aquela aliança de vida e paz, de interceder, pelo povo na minha frente, e ensinar a minha lei, para o povo, vocês quebraram isso ai, por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados, eles já estavam sofrendo o castigo, né, um desses castigos, o profeta não aprofunda nesse castigo, né, mas o, meus amados, uma coisa mal feita gera coisa mal feita, o pessoal ia lá, e prestava sacrifício com o animal defeituoso, não era ensinado, fazia, segundo a conveniência, né, prometia a Deus um animal puro e sem defeito, chegava na hora H, apresentava o animal defeituoso, aí quando o sacerdote ministrava a bênção, né, que o Senhor te abençoe, que faça esplendecer o seu rosto sobre ti, e tal, virava maldição, e aí o sacerdote também caia em descrédito, né, hoje, meus queridos irmãos, eu lembro, quando eu era mais novo, na década de 80, né, na década de 80, né, a gente chegava num lugar, eu lembro disso, era pequenininho, acompanhava o papai, quando as pessoas sabiam que era pastor, respeitava, é bom pagador, respeita, hã, né, tinha respeito, todo mundo ficava calado, impunha respeito na hora, éramos perseguidos, isso é verdade, mas, meu querido, éramos bons pagadores, tá, 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 né, se torna pastor e vai financiar um carro para você ver, tenta financiar um carro, vê como é que está o nome da pastorada, uma classe toda sendo humilhada por causa de ladrões e interesseiros, e aí a gente vai junto, os bons vão junto, meus amados, porque o povo generaliza a coisa, estão entendendo mais ou menos o que está acontecendo? Na época de Malaquias? Tá, então, e o culto acontece, mesmo nessa, né, nesse contexto, existe os falsos pastores, as falsas ovelhas também, o povo que quer o culto conveniente e segue, tá entendendo? Né? Por exemplo, pastor adulto, vai ter um montante de ovelhas adultas, ele não consegue ovelha, mas segundo a sua imagem e semelhança. Mas aí a classe fica toda humilhada. Não consigo nem financiar o carro, se eu dizer lá, o que você faz da vida? Eu sou ministro do evangelho, não, para você não, olha que eu sou bom pagador, nem durmo se eu estou devendo. Vocês são parciais quando ensinam a lei, olham para o José, José, vamos com essa cara, animal perfeito. Manuel, você é meu amigo, pode trazer aquele animal imperfeito lá? Não tem importância, não? Mais ou menos isso que estava acontecendo. Esta foi a advertência do senhor para os sacerdotes. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus mesmo, igreja. Algumas aplicações aqui, meu querido irmão. Meus amados, a mentalidade de qualquer coisa melhor que nada é uma maldição, tá? Se você trabalha para Deus, que isso seja fruto, fruto da sua vida com Deus. aliás, que nós, os pregadores, ou qualquer um que faz alguma coisa diante do senhor, prima nas bases antes de entrar diante do povo do senhor. Que tenha uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, para que não seja hipócrita diante do povo do senhor. Como diz Paulo, aquele que ensina a palavra, o que tem que fazer? Se esmerar. Quem já viu esmeril? Você passa a faca, está afiando a faca, saindo aqui tanto de faísca. É isso mesmo que é esmeril? É isso, né? É isso que é a palavra lá no grego? Nem sei, depois tem que conferir lá. A tradução está esmere-se, né? Mas, em outras palavras, se esforce. Se esforce para trazer uma palavra. Nada de, ah, o culto é de domingo, vou pregar uma palavra boa, estudei demais essa palavra, culto de terça-feira, qualquer coisa. Nada disso, por favor. Nada disso. Honra o nome do senhor. Ah, portaria. Não, o culto de domingo eu vou. Terça-feira eu estou escalado, mas na terça-feira é um culto menor, quinta-feira, só vai pôr com as pessoas na oração. Nada disso, meu querido. No nome de Jesus. Equipe de louvor. Porque tudo isso é mais ou menos o reflexo dos levitas do Antigo Testamento. Não vou chamar de levita, não, mas é uma atividade no Templo do Senhor. Não é? Não é isso mesmo? E se propõe fazer, e se fala o que vai fazer para Deus, Então, cuidado. Cuidado. A mesa do senhor não é qualquer coisa. A reunião, a assembleia do senhor não é qualquer coisa. Amém, igreja? Qualquer coisa melhor que nada na mentalidade do diabo. Aqui você não está servindo a mim, aliás, Deus nos usa para chamar a atenção, isso é verdade, vai usar o pastor, vai usar a liderança. Entendendo? Mas nós somos eunucos da noiva. Porque o marido da noiva é Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. E a gente tem que lembrar a igreja, o Senhor vive e reina. Ninguém vai zombar do Senhor. Vamos ser zelosos com o nome de Deus. Amém, meus amados? É o nome de Deus. Faça tudo isso no nome de Jesus. Pessoal da portaria, faça isso no nome de Jesus. Pessoal ali, ó, da ceia, faça no nome de Jesus. Às vezes eu fico vendo lá no grupo, que eu estou nos grupos, né? A má vontade. Melhor parar, meu querido. Mas o Senhor te chama para o arrependimento. Como chamou aqui os sacerdotes. Se arrependam. Se arrependam. Porque se você trilhar o caminho, não vou fazer mais nada. falaram, vou fazer mais nada. Você vai ladeira abaixo. O Senhor nos deu dinheiro, talentos, que é dinheiro, né? Para multiplicarmos diante dele. Entramos no reino para crescer. E não para ficar estagnado. Aliás, não existe estagnação. Existe, né? Realmente o retroceder. Meus amados, Deus importa tanto com o coração, quanto com a maneira que cultuamos. Cuidado, viu, meu querido? Aplique isso na sua vida. O culto tem que ser da maneira de Deus, e o coração deve estar da maneira que Deus quer. Por isso que é bom você preparar para o culto. Sabe, é bom você chegar e ajoelhar, e quebrantar, né? E buscar de Deus o quebrantamento, buscar do Senhor, para que você possa concentrar, para que você possa focar no culto, e perceber Deus nos mínimos detalhes. Quero dar uma dica para a igreja. Às vezes o pessoal fala, como é que você consegue estar na igreja toda hora? Eu aprendi a gostar, mas não aprendi na carne, eu fui para a oração, porque o meu homem natural quer ficar em casa, mexendo no controle. Esse é o meu homem natural. Aí eu fui para a oração, pai. Sou ministro do Senhor, eu não posso ser esse cara aqui, que canseira, que fala que canseira. Ah, vou na igreja de manhã e de noite, que canseira. Eu não posso ser esse cara. Eu tenho que ter um renovo. Eu tenho que buscar. Aí o Senhor me levou para ver as pequenas coisas. Meu querido irmão, hoje, hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, eu tenho falado que a igreja, tem chamado a igreja para me acompanhar nisso. Né? Porque Deus abençoa, meu querido. Porque Deus dá o Espírito Santo sem medida. Amém, igreja? Eu tenho falado, irmãos, ore a Deus, pedindo a Deus, para que vocês valorizem. O simples reunir do povo de Deus, seja três, quatro, cem, duzentos, mas o povo está se reunindo para orar, glorificar, falar da palavra. Meu querido, Deus está no nosso meio. Amém, meus amados? Pode ser violonzinho, com o irmão desafinado, com aquelas músicas antigas, pode ser o equipe de louvor completo, com músicas, não interessa, a letra tem que ser cristocêntrica, tem que ter critério, tem que ter pastor. Letra cristocêntrica, palavra cristocêntrica, e coração no nome de Jesus. Amém, meus amados? Valorize essas coisas, e busque essas coisas, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te dar uma canseira, na hora que você sentar na frente da televisão, ou ficar no celular. Você vai pensar o seguinte, eu estou perdendo. Estou perdendo, não é aquele, estou perdendo, não é superficial, não, estou perdendo profundamente, a percepção da perda vai aumentar, meu querido. E Deus vai te abençoar, e você vai falar igual salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou cear, vou louvar, vou cantar louvores, e vou ouvir a palavra. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Seja um sacerdote, aliás, você é um sacerdote do Senhor, e o sumo sacerdote, quem é? Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Você é o sacerdócio real, nação santa eleita. Fique de pé, no nome de Jesus.